A Defensoria Pública realiza o décimo mutirão direito a ter pai, é o nome, né? As atividades começam amanhã, dia 1º de setembro, e vão até o dia 30. O Fantônio Peço traz a informação lá do Nordeste Mineiro, e ele tá protegendo a orelha. Aqui comigo, pode ficar tranquilo, Fantônio. Boa tarde, Nicomé, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Bom, agora que você falou que pode ficar tranquilo com relação às orelhas, eu vou deixar as minhas expostas. Nicomé, começa amanhã, e vai até o próximo dia 30 de setembro, então de 1º a 30 de setembro, o período de cadastro para a participação desse mutirão, do décimo mutirão direito a ser pai. É uma ação da Defensoria Pública de Minas Gerais, especificamente a unidade aqui de Teoflotone, com participação de pelo menos 63 instituições parceiras, para que as pessoas possam fazer o cadastramento. Então, de 1º a 30 de setembro, acontece o cadastramento. As pessoas que tiverem que fazer o reconhecimento de paternidade, maternidade, exame de DNA, podem procurar a unidade da Defensoria Pública, mais próxima de casa, ou a OAB, as instituições parceiras, para fazer esse agendamento, que funciona. Vou colocar o banner a respeito aí. Tem o banner? Pedi aí o Felipe e o pessoal da Reta Guarda aí para colocar o banner, porque esse atendimento acontece na unidade. Aí, bonito, olha o banner aí. Tem lá de 1º a 30 de setembro, tem o telefone para que as pessoas possam fazer o seu agendamento. Então, é só procurar a unidade da Defensoria Pública, mais próxima, para que você possa fazer o reconhecimento espontâneo, ou se houver necessidade, até mesmo solicitar o exame de DNA. E nós vamos acompanhar, Nicometes, esse procedimento, junto à Defensoria aqui de Teoflotone, para que as pessoas não percam esse prazo, e também essa oportunidade de fazer a legalização, o reconhecimento. Que bom, né, Nicometes, que as pessoas possam constar os filhos, ter o nome do pai e o pai também reconhecer o filho e colocar fim àquela expectativa, àquela necessidade, às vezes até problemas pessoais e sociais em relação a ter ou não ter a paternidade reconhecida, Nicometes. Direito sagrado, né, Fantô? Direito sagrado, né? Saber quem é o pai, né? Não necessariamente vai ser o provedor, né? Mas saber dessa relação de afeto, né? A que interfere muito na formação da personalidade. Obrigado ao Fantônia e Pesso, daqui a pouquinho ele está de volta. Fantônia e Pesso e Vitor Cui, a dupla dinâmica do G, Kit One e do Mucuri.